Muitos jogadores estão em dúvida se deixa colorida essa parte aqui do Codis ou não com o Radamanx de Sangue Divino. Recentemente eu postei a minha review dele no Global, né? Pra quem não viu o vídeo eu vou deixar nos cards explicando aí como é o Radamanx, como jogar bem com o Radamanx também, mostrando ele imitando nos duelos galáxicos porque tem muitos jogadores que acham que o Radamanx não causa dano e... Oi? Né? Radamanx não causa dano. O Radamanx é um bom causador de dano, ele tem os seus diferenciais e só que lá eu falei do Radamanx. Nesse vídeo, como vocês já puderam ver na capa do vídeo, eu gostaria de comparar o Radamanx, o que que ele oferece de diferencial aos demais top tier de ataque hoje em Sangue Seiya Awakening. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nen de Sangue Seiya. Então bora lá conferir essa situação complicada que é ser um DPS aqui no Sangue Seiya Awakening. É, obviamente, muitos jogadores confundem suporte, só porque o suporte causa dano, é, acha que eles são DPS. Igual o Debaran, consegue causar dano em muita gente, o Money Gold consegue dar kill em muita gente, tirou, elimina os inimigos sozinho, fica atacando os tornadinhos dela lá que dá kill. Mas na hora que você monta uma build, você não coloca eles pra assim, ah, eu vou colocar eles pra eliminar. Tem uns combinhos, né, do Oneiros com o Debaran que, pô, funciona como hit kill, mas aí já é um combo, uma coisa mais atípica. Se você coloca um Aldebaran Divino sem estar, né, numa build, onde, por exemplo, de, como fala, do Defteros, pra ele acelerar primeiro e dar 5 hits, no A principal, ele fica expensando seus ataques, começa a tentar eliminar o inimigo na rodada 2, tá? Então, normalmente, o Radamanx, ele vai substituir um desses 5 componentes. Tá o Radamanx clássico aqui, porque, né, ele ainda não está aqui nos duelos sagrados no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, ele vai entrar, normalmente, no lugar desses 5 aqui. Ou, normalmente, a gente usa 1, ou usa 2, e muito ousado, usa até 3 desses DPS. Mas a maioria das builds vai ter 2 desses 5, ou algum outro, tipo Milho Divino, Norfeu e tal, mas, normalmente, vai ter 5 desse, um desses 5 aqui, que são os top-tier de DPS. E o Shura tá tirando ali, ó, o, levantando a saia do Alone. Mas, vamos lá, no caso, o que o Radamanx, então, vai ter, como eu disse pra vocês, de diferencial pra roubar o espaço de cada um aqui que eu estou apresentando? Quando a gente pensa aqui no nosso amigo Kano, é complicado, porque o Kano, um dos diferenciais dele, uma das coisas que a gente gosta bastante, é a Speed. Então, o Kano, comparado a todos os personagens aqui, unidades, apresentados, ele é o que vai ter mais Speed, ele também tem um Revive, não que o Radamanx não tenha também, mas o Revive do Kano não precisa estacar, né? Ele já revive, ele estaca a cura que ele vai recuperar. Mas, ele já tem o Revive dele garantido também. Ele é tão papel quanto o Radamanx, embora o Radamanx consegue ficar um pouquinho mais tanque, caso ele acumule bastante Sangue Divino. O Kano de Gêmeos, ele também consegue acertar 3 alvos, como é o estilo do Radamanx, Sangue Divino, beleza? Então, o Kano e o Radamanx, eles têm muita, muita coisa em comum. Inclusive, a fraqueza contra o Shun do Mundo dos Mortos, né? Que tanca bastante, tanto o Radamanx é Divino, quanto o Kano de Gêmeos também. Então, eles são bem parecidos, só que a galera gosta mais do Kano, pelo Speed. Oportunamente, você pode eliminar alguém antes de jogar. Mas, pra quem não viu o outro vídeo, né? Da minha review do Radamanx, eu já mostro que ele é um personagem perigoso. Radamanx, ele tem o potencial de dar Kill na Rodada 1. E um Kano pra dar Kill na Rodada 1 é um pouquinho mais difícil, né? Muitas vezes, ele consegue, às vezes, com o Buff do Doku e o inimigo sem proteção. E o Radamanx, Sangue Divino, ele tem condições de dar Hit Kill pra um inimigo aí, sem o Shun MM, dependendo até um pouquinho desprotegido. Na play que eu apresentei pra vocês, o inimigo tinha uma Sasha para tancar e ele conseguiu eliminar lá o Nune, né? Então, assim, não é qualquer personagem papel, é um Nune que é um personagem que tem uma sobrevida razoável aí no game também. Então, fica ligado, o Radamanx tem esse diferencial, só que com o Kano vai ter como destaque a invisibilidade. O Radamanx, ele é mais perigoso do que o Kano, né? Chocado aí, né? Uma notícia pra chocar alguns jogadores. Mas o Kano, eu ainda gosto mais do Kano pela sua invisibilidade. Mas, o Radamanx, Sangue Divino, ele fica muito mais exposto, muito mais vulnerável a controle e a Hit Kill. Coisa que o Kano, quando colocado no DPS, porque tem um Kano gerador de energia, né? Que ainda alguns jogam, fica mesmo bosta também. Ele fica bem venerável, bem papelzão e vida segue. Então, o Kano também tem essa vantagem de gerar energia como estratégia pontual, né? Então, isso é o que eu gosto mais do Kano. Mas o Radamanx é mais perigoso do que o Kano no início da luta, beleza? O Kano, quando já tá lá com seus 15 stacks, rodada 2, rodada 3, muitas vezes, aí eles ficam meio pau a pau assim. Mas o Radamanx na rodada 1, rodada 2, consegue ser, na maioria das vezes, né? Desde que ele jogue, mais perigoso do que o Kano. Então, uma informação é pra chocar a galera. O Sukiô. O Sukiô, eu acho o Sukiô, assim, aleatório. Tá com um time aleatório, assim, eu só quero um DPS. É um dos motivos que o Sukiô tá saindo do meta, né? É pior do que o Radamanx. O Sukiô, ele é legal com combo. Quais combos, né? Artemis, que sem comentários, é um combo roubadíssimo. Tem um combo do Shu MM, também dá duplo turno lá pro Sukiô, também é legal. Esse combo do Sukiô, ainda, só que foi substituído pelo Shura Divino. É melhor um duplo turno no Shura Divino, que um duplo turno no Sukiô, né? Porque também o Sukiô vai gastar energia, o Shura não vai gastar energia. Então, foi substituído o Shu MM, o duplo turno, para o Shura Divino. Mas é um combo legal do Sukiô e o combo do Doku Divino também. Bufano, o Sukiô, o Lune, Bufano, o Sukiô. Então, o Doku, ele trabalha com combinhos. E o Radamanx, ele não depende de combinhos. O Radamanx, ele depende de formação. Você precisa de uma formação que vai fazer com que ele estaque muita vigilância com ataques passivos. É o Debaro Divino, é o Kano, é uma Sasha. Não sei mais quem dá contra-ataque aqui também, né? Que contra-ataque conta para estacar o nosso amigo aqui. É o Miro Divino mais rápido também, vai estacar bastante o Miro Divino, por exemplo. Então, tem várias alternativas para o Radamanx ser bem efetivo ou mais efetivo do que o Sukiô. Como eu disse para vocês, o Radamanx, ele consegue ser perigoso, muito perigoso, desde que você tenha um time vivo, né? E o Sukiô, ele depende muito de combo. E eu acho que o Radamanx, nesse quesito, ele fica bem pareado ou talvez até na frente do que o Sukiô no metagame. Eu estou achando que, embora o Radamanx não tenha expectativa que eu vou ver ele muito, mas eu acho que eu vou ver mais do que o Sukiô. Se não ver muito, talvez o balanceado, ah, procurei 50 replays, vi 3 Sukiô e 3 Radamanx, mas eu não vou ver, tipo, 8 Sukiôs e 3 Radamanx. Igual eu devo ver 20 Kano e 3 Radamanx. Está sacando o espírito da coisa? Eu acho que o Radamanx, ele vai ficar bem pareado aí nas builds com o Sukiô. Porque até mesmo Aldebaran Divina é meta, Sasha é meta também, Kano de Gêmeos é meta e combina muito bem com o Radamanx. Esses três personagens destacam muito o Radamanx, né? Então, continuando aqui, o próximo, vamos, o Thanatos, Thanatos. Vamos resumir aqui, impossível, né? Eu, para mim, o melhor personagem do jogo não tem condições. Para mim, o único que compete com o Thanatos hoje no game é o XUMM e a Serafina, que conseguem ser quebrados hoje no game. Mas, XUMM é curandeiro, suporte, Serafina é controle. Serafina é controle quebrada, XUMM é suporte quebradinho, né? Então, o Thanatos é o DPS quebrado. Não consigo comparar outro personagem que está quebrado com o Thanatos. Eu sei que tem jogadores que preferem o Shura, sei que tem jogadores que preferem o Alonso, Eu sei que tem jogadores que preferem o Cano, mas eu sei que a maioria prefere o Thanatos, com CR, tá? Então, é isso. Vamos pular. Radamanx não tem condições de brigar contra o Thanatos. Mas, ele fica com aquele mesmo lance do Cano. O Thanatos tem que estacar seu poder final para o inimigo. Perdi todo mundo. Radamanx ainda é mais perigoso, dependendo da build, da situação. Na rodada 1, o Radamanx consegue ter um ímpeto maior de dano, conseguir dar Red Kill. O Thanatos vai dar Red Kill em quem? Que ele estoura o olho na rodada 1. Então, depende da situação do inimigo, ter duplo turno e tal, e marcar aquele inimigo. E ele vai ter duplo turno ou não. E é isso. O Radamanx ainda consegue ser mais perigoso na rodada 1. Em todos os rodados, né? Eu tô falando rodada 1 porque Thanatos, Cano, até mesmo o Sukiyo, às vezes, não é tão perigoso. Igual o Radamanx na rodada 1 e 2. Beleza? Eles começam a se fortalecer. O Radamanx, dependendo da build, já tá bem forte na rodada 1. Eles ficam com o problema de não estacar o Sangue Divino, mas ele já começa a estacar o Sangue Divino. Já nas próximas rodadas também. Vamos agora pro Shura. O Shura, eu acho melhor também do que o Radamanx. O Shura, ele consegue ser também muito perigoso na rodada 1 com combos. A vantagem do Radamanx, comparado ao Shura, que o Radamanx não precisa de tanto combo pra ser efetivo. O Radamanx fica legal com o Aiolos, fica legal com o Shum, porque ele consegue dar, tipo, 2 ataques básicos e a skill 3. Porque ele consegue estacar o Sangue Divino, né? E aí ele consegue dar uns combos legais e já garantiu o seu revive. Beleza? O Shura monoturno é pior do que o Radamanx, que já tem como duplo turno naturalmente aqui no game. Então, um Shura monoturno, eu sou mais Radamanx. O Shura vai ter a sobrevivência melhor, porque ele tem aquele escudinho maldito dele. Radamanx tem que ativar o revive ainda, que é um revive meia boca pra ruim. Então, nessa parte, o Shura, ele sai na vantagem da sobrevivência. Mas quando a gente pensa no Shura combo, Shura-Shu-MM, Shura-Aiolos, Shura-Artemis, o Shura é mais perigoso, é mais efetivo do que o Radamanx. Afinal de contas, o Shura tem a build que vence na rodada 1, né? Com a build do Shinaiolos, por exemplo. Então, sem comentários, é o melhor combo aqui de OTK é o do Shura. OTK, quem não sabe o que é o OTK? One turn kill. Chegou a vez do Shura e ganhou. É isso. Então, o Shura é o que tem o melhor combo no jogo, desde que o inimigo esteja com uma combo que esteja vulnerável. Mas também tem o desempenhamento de conta também, né? Às vezes a conta do inimigo é tão forte que você pode estar com Xion, Aldebi e Shun que não tanca. Mas enfim, aí, umas contas pareadas, o Shinaiolos com o Shura é muito forte, beleza? Então, no geral, o Radamanx vai destacar com o Shura por causa disso. Mas se você está pensando em jogar com o Shun-MM, é melhor o Shura, beleza? Dá pra jogar com o Shura, com o Radamanx, com o Shun. Quando, né? Ah, banhei o Shura. Tá vendo? Porque o Radamanx não é tão descartável também. E vamos falar agora do Aloni. Do Aloni, com o Shura também, é lento o Aloni, não, mas o Shura ganha buff de speed. Mas o Aloni, na roda da 1, é lento. Ele vai jogar por último, a maioria das vezes, igual é o Radamanx também, que normalmente ele joga por último. Sua speed é muito baixa aqui no game. Então, ele vai ter essa particularidade ali com o Aloni. O Aloni, ele consegue dar hit kill às vezes em 1, né? Muitas vezes. Mas, como eu disse pra vocês, o Radamanx, ele tem condições de dar hit kill em 1 a 3 inimigos na roda da 1. O Radamanx, ele realmente é muito perigoso, beleza? Porém, se o inimigo tiver alguma proteçãozinha, talvez o Aloni consiga dar um hit kill mais fácil. O dano total do Aloni é muito maior do que o dano que ele vai dar no alvo principal. Pra quem não se lembra, pra quem não viu a review, o Radamanx causa mais dano no alvo principal. Nos alvos laterais, ele causa menos dano, tá certo? Então, ele vai ter essa particularidade. A vantagem do Aloni perante ao Radamanx, o Radamanx vai ter review, mas é um review bem meh. Eu sou mais as vantagens que o Aloni vai oferecer com sobrevivência. Que é a troca de vida, beleza? Os status do Aloni também são bem acima da média, né? Os status do Aloni, o Tanatos, né? É XSS também, são bem acima da média. Então, o Aloni vai ter essa vantagem também. Reperante ao revive que o Radamanx oferece e a redução de dano que ele vai ganhando no decorrer da luta, beleza? E outro diferencial do Aloni é que ele oferece mais dano em inimigos e mais controle em inimigos com a simbiose também. Então, no geral, o Aloni, ele é um personagem que oferece mais estratégia para o seu time, principalmente por causa da simbiose. Ele oferece uma sobrevivência também, né, comparado ao Radamanx, mas o Radamanx ainda, ele continua sendo mais danudo. Numa play onde tem um Radamanx e tem um Aloni, nos dados finais, o Radamanx possivelmente terá mais dano causado do que um Aloni. Já afinal de contas, o Aloni é de alvo único e o Radamanx, ele é de múltiplos alvos. Nessa parte, seria três alvos. Então, como ele está causando em três inimigos, ele vai, no montante final, ele vai causar mais dano. Eu ainda acho o Aloni melhor, né, a zica do Aloni é aquela limitação de você usar componentes que tenha duplo turno e tal, para ele ficar possuído na roda da 1, se o Aloni não fica possuído na roda da 1. Eu aí, eu vou achar melhor até mesmo o Radamanx nessa situação. Então, ele depende de comp e o Aloni também, da mesma forma que o Radamanx precisa de uma comp que vai destacar a sua vigilância, para ele ser uma unidade de DPS que cause bastante dano. Eu não sei se ficou muito claro para vocês, mas como vocês puderam ver, o Radamanx, ele não está tão patriado assim, como os topstir DPS hoje do game. Ele tem os seus diferenciais, eu acho que ele só não fica tão próximo assim do Shura com combos de duplo turno, e contra Natus, por causa da sua sobrevivência e tal, roubo de vida insano, jogar passivamente e tal. Mas, quando a gente pensa no Shura monoturno, no Kano, no Sukiyo, ele tem a sua forma de brilhar, e até mesmo com o Aloni também, né, o Aloni sempre tentando dar kill em alguém, e esse alguém pode estar protegido, por exemplo, o Radamanx tem essa possibilidade de acertar até 3 inimigos, inclusive os escondidos. E agora eu vou falar de uns diferenciais que eu consegui perceber do Radamanx que essas outras unidades top 5 não tem. O Radamanx, ele consegue acertar 3 alvos, e vocês conseguem escolher, entre aspas, esses 3 alvos, selecionando o alvo principal para acertar os laterais. É a mesma vibe do Kano de Gêmeos. Coisa que o Aloni e o Sukiyo não terão, né, como oportunidade também. Ah, eu queria eliminar o Shun que tá aparecendo lá, o Shun Divino, tá invisível, um Kano de Gêmeos do inimigo. O Radamanx vai conseguir acertar o alvo lateral, com menos dano, mas vai conseguir acertar o alvo lateral. O Tanatos, com o tempo, ele vai aumentando muito o dano dele, mas o dano do Tanatos é igual para todos. O Radamanx, o alvo principal, vai sofrer um dano a mais, com possibilidade de dar hit kill. O Tanatos, né, ele não consegue dar tanta hit kill assim, com seu poder final, né, tem que, às vezes, dar 2 poder final, tem que pegar o inimigo já com o PV pela metade, mas arrancar 100% do PV com poder final, misericórdia, né? Coitado, as contas tão muito desbalanceadas, sim. E o nosso Radamanx, ele consegue dar kill com 1 de energia, ativamente, ao contrário do Tanatos, que é passivamente. Outra coisa que eu gostei muito do Radamanx é a possibilidade de ele ganhar duplo turno passivamente. Então, se ele for controlado, né, se não for exílio, um yoga divino, por exemplo, né, que anula duplo turno. Ah, foi a Seraphina, congelou? Pô, congelou o Kanon, perdeu a vez. Suqueou? Perdeu a vez. Suqueou? A Tanatos não conta, né? Aloni perdeu a vez. Mas o Radamanx, não. Se ele tiver 10 camadas, ele vai ganhar um duplo turno. Sendo que os aliados geram camada e muito fácil, dependendo da build, para o Radamanx. Então, vou lá, a Seraphina congelou, por exemplo, ganhou duplo turno e ainda vai continuar jogando, né? E podendo usar a sua skill 2 para tentar eliminar alguém. Com dano menor, afinal de contas, ele causa mais dano é na sua ação 1. Mas pode ser o suficiente para você tentar eliminar alguém. Por exemplo, uma Seraphina, né? E para fechar, como último ponto positivo, que eu já falei, mas vou destacar novamente, que de todos os personagens aqui, ele tem, conforme a build, né? Se conseguir gerar muitas camadas para o Radamanx, ele é um que tem o maior potencial de dano na roda da 1, sem combos, né? Sem buff de chura e tal. Ele tem... vai depender aí de estratégias de builds para que stake ele bastante com a vigilância. Ele tem um potencial de dano bem alto. Nessa parte aí, seria uma vibra, que Kimera ainda tem que destacar, né? Então, Kimera já fica um pouquinho chato aí para ele dar uma destacada. Então, o dano do Radamanx é bem perigoso na rodada 1. Porém, da mesma forma que você pode utilizar um buff do Sukiyo no Doku, você também pode utilizar um buff, né? No Radamanx também na rodada 1. Eu só não vi ninguém usando, né? Mas, com certeza, se ele já dá kill na rodada 1, sem buff, com buff, vai ser muito mais fácil. Pelo menos, talvez, eu queria ver se ele consegue dar 3 kills, hein? Poxa, 3 kills. Mas, também, como eu gosto de falar positivo de todas as unidades, eu falo negativo também. O que me incomoda dele? Sim, como ele depende de equipe. Então, é mais ou menos aquela vibe que você vai depender de colocar alguns componentes do time para ele ser mais efetivo, igual é o Alone, tendo que colocado para o turno, o Ypres, o Shiryu, a Atena, ele também vai ser mais efetivo com quem ataca passivamente. É um Aldebaran, é uma Sasha, né? Para dar contra-ataque. É personagem de múltiplos turnos para dar mais ataques. Por exemplo, um Borboletão. Por exemplo, um Miro Divino. Fiquei até curioso. Será que Summons também conta para a Vigilância? Nossa, que olha, já pensou fazer o combinho do Isaac, só o Isaac vai estacar 10 camadas de Vigilância. Que loucura. Mas, enfim. Então, depende aí da equipe, isso incomoda bastante. Eu vou falar para vocês que o Revive dele não é um diferencial, tá? Dele, de referente à proteção. Ele só consegue ser menos ruim do que o Sukiyo, né? Dessa lista aqui, né? Que o Sukiyo nem recupera a vida, né? Então, é bem horrível aí a sobrevivência do Sukiyo. Então, ele tem a penúltima pior sobrevivência. O Revive do Kano, a troca de vida e sobrevivência do Alone. O Shield do Shura e o roubo de vida do Tanato são bem melhor do que esse Revive do Radamux também. Mas é uma coisa oportuna. Tem hora que vai servir muito bem e tem hora que não vai servir. Mas, pelo menos, vai ter... Se você jogar muitas vezes com o Radamux, vai ter um momento ou outro que esse Revive vai ser útil. Igual, eu mostrei na replay, lá no vídeo de análise dele, na minha review 2.0 aí, pra vocês em PTBR. Então, é isso. Eu consegui mudar o seu ponto de vista sobre o Radamux nesse vídeo. Comenta aí. Não estou falando que ele é melhor do que todos os outros personagens. Eu acho que eu consegui ser claro, né? Aqui nessa explicação. Mas, eu queria mesmo o foco é mostrar que ele não é um personagem tão flopado assim. Da mesma forma que o Miro Divino não é flopado, o Orfeu também não é flopado hoje no game. O Radamux, possivelmente, não será mais um DPS flopado. Ele só não é quebrado como outras unidades aqui, igual o Tanato, Shura e o Kano de Gêmeos. Se você tem mais alguma informação pra complementar do Radamux, tanto positivo quanto negativamente, sobre ele, deixa aí nos comentários. Quem sabe aí, eu vou trazer mais um vídeo aí do Radamux, quando ele sair nos Duários Sagrados. Eu posso utilizar as suas dicas no vídeo dele também. Até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri